Com a barrigada para cima, a língua relaxada dentro da boca, olhos fechados, braços descados ao lado do corpo e a barrigada para cima. Eu acho melhor esse cantinho aqui se separar mais, esses três aqui se separar perto. Bom, agora para vocês irem respirando, lembrando, a língua relaxada dentro da boca, a palma da mão virada para o teto. Essa posição inicial é onde se começa quase todos os trabalhos do lúmen. É um exercício que parte da ativação da energia, da circulação de energia, essa energia da presença que o meu trabalho. E daí tem algumas outras interferências minhas dentro da minha trajetória de quase dez anos de pesquisa nisso. É para vocês irem respirando, sentindo o chão, sentindo qual parte do corpo encosta no chão, qual parte na encosta. Respira, relaxando, relaxando, sentindo qual parte do corpo encosta no chão, qual parte da bênção. Respira. Enquanto vai respirando, vamos ligando o chão agora, prestando atenção só na respiração e no teu corpo, pelo toque que o chão dá ao teu corpo. A tua roupa também encosta na pele, no teu cabeça. Se o cabelo está preso, está solto, você tem brinco, você tem colar, você tem anel, você tem sapato, você tem pulseira. Sente tudo isso que está encostando na tua pele, em contato com você. É uma sensação real, essas coisas existem, elas estão encostando em você. Se existe um elástico que aperta na cintura, que aperta no tornozelo. Se está mais confortável, uma parte da roupa. E respira. A gente faz aquela respiração mais abdominal. Conforme respira, sentindo esse ciclo da respiração, em contato com todos esses elementos. A gente faz aquela respiração, em contato com todos esses elementos. A gente faz essa respiração.